Muito obrigado. Oh, que ranchinho de moças, oh, que bela mocidade, oh, que ranchinho de moças, oh, que bela mocidade. Criadinhas numa aldeia, para sair de uma cidade, criadinhas numa aldeia, para sair de uma cidade. Criadinhas numa aldeia, para sair de uma aldeia, para sair de uma aldeia, para sair de uma aldeia. Criadinhas numa aldeia, para sair de uma aldeia, para sair de uma aldeia. Criadinhas numa aldeia, para sair de uma aldeia, para sair de uma aldeia. Boa tarde, senhoras e senhores. Há um privilégio para Portugal poder estar nesta festa do Ano Novo Chinês partilhando a amizade entre estes dois países que é de há longos anos. Muito obrigado por esta partilha de amizades. Obrigado. Chora, videira, oh videirinha. Chora, videira, oh prenda minha. Chora, videira, oh videirinha. Chora, videira, oh prenda minha. 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 Amém. Amém. Muito obrigado. Em seguida, trazer-vos uma das nossas lindas danças do Alto Minho, onde todos partilhamos neste país e no estrangeiro. Para todos vós, senhores e senhores, Picadinho da Ieira. Música 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 Uma dança, depois de uma dança em coluna, uma dança em roda. Vamos assim, a Ritinha de Ponte Lima. Ritinha vai, vai, Ritinha vai, vem, o voto da Rita não é para ninguém. Amém. 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 Com a nossa despedida, São Bento da Porta Aberta. Amém. 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 Amém.